Fala, meu povo! Hoje é dia 30 de novembro de 2021 e essas são as principais notícias de games das últimas 24 horas. Cyberpunk e The Witcher 3 vão ganhar um modo multiplayer? Vampire The Masquerade, não Bloodlines, o Swansong foi adiado. O multiplayer de Halo Infinite finalmente vai te dar mais XP. E a Sony patenteou um controle para dispositivos mobile. Essas e outras notícias no Ping que começam agora. Qual é o seu maior sonho de consumo? Um DeLorean para poder viajar no tempo? Uma capa da invisibilidade para poder sair de fininho? Ou talvez uma mochila de prótons para você poder caçar os seus fantasmas? Infelizmente, algumas coisas não estão disponíveis para compra, mas todas as outras estão no Mercado Livre. Lá tem livros, filmes, games, as compras do seu mês. Basicamente, tudo o que você conseguir imaginar, você consegue encontrar no Mercado Livre. E tudo isso chega até você com a entrega mais rápida do Brasil. Acesse o link que está aqui na descrição para conferir. Sejam bem-vindos ao nosso programa, ao nosso noticiário, ao nosso podcast relacionado às novidades mais importantes do mundo dos games, dos esportes e da tecnologia. Eu sou o Guilherme Dias. Hoje estou sozinho aqui porque, enquanto estávamos preparando o PH, estava com dor de cabeça. A gente falou que vai descansar um pouquinho. E aí hoje eu estou tocando porque amanhã ele vai estar aqui sozinho porque eu tenho umas gravações para fazer. Mas, gente, tem muita novidade hoje, inclusive muita novidade sobre ela. A CD Projekt Red, a sua outrora desenvolvedora preferida por causa de The Witcher 3. Trouxe novidades relacionadas ao jogo The Witcher 3, ao jogo Cyberpunk 2077, também a sua loja GOG ou GOG, se você preferir. Eu quero falar primeiro dessas versões de The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, que vocês sabem que vão vir para o PlayStation 5, para o Xbox Series eventualmente. Mas, olha só, a gente tem informações aqui do Adam Kicinski, que é o presidente da CD Projekt, comentando sobre os planos de introduzir funcionalidades multijogador, tanto no Cyberpunk 2077, que é uma coisa que se fala já desde o início, desde o desenvolvimento inicial do jogo, mas também para o The Witcher 3, que é um jogo que foi lançado em 2015. Segundo ele, as funcionalidades vão ser adicionadas primeiramente a um dos jogos, mas ele não revelou qual seria. Eu chuto que é o Cyberpunk, que eles já estão trabalhando isso aí já faz um tempo. E serão elementos multijogador quase que em forma de teste, simples, para que a equipe possa aprender gradualmente com isso. Eu vou abrir aqui as aspas do Adam Kicinski, ele diz assim, não vamos revelar qual a franquia vai obter primeiro as funcionalidades multijogador, mas a primeira tentativa será algo com que possamos aprender e depois adicionar mais e mais, por isso, passo a passo, queremos abrir as portas do multijogador gradualmente, adicionando algumas atividades. Ele tinha mencionado, inclusive, no começo desse ano, que a City Project estava focada em trazer o online para todas as suas franquias futuramente. A gente até comentou isso aqui no PIN, que eventualmente todas as franquias teriam um componente desse tipo, mas que ao mesmo tempo eles eram uma empresa focada em fazer RPGs de história, single player e sei lá o que mais. O lançamento do Cyberpunk, em 2007, foi originalmente planejado para ser um jogo multiplayer AAA, mas acabou não sendo mais o caso. O componente multiplayer se falava no início, que ele sairia junto com o jogo. E conforme o Adam Kicinski, ele tinha afirmado isso em março. E tem também um vídeo, em um vídeo de atualização de estratégia da época, ele tinha dito que a City Project estava construindo uma estrutura de tecnologia que permitiria a introdução de elementos online em seus futuros jogos, mas que permaneceria focada principalmente nas experiências de um jogador. Aí eu quero lembrar que as versões de PS5 e Xbox Series dos games, do Cyberpunk 2077 no caso, vão chegar no primeiro trimestre de 2022. Se bem que eu acho que a de The Witcher 3 também foi prometida para esse mesmo período, depois vou confirmar. Mas Cyberpunk a gente sabe que é o primeiro trimestre de 2022. E segundo a City Project, eles estão no rumo certo para saírem nessa janela anunciada. Então, aparentemente, não vamos ter atrasos para lançar essa versão, mas eles já falaram isso outras vezes. Então, eu só acredito vendo. Quero mencionar rapidinho também aqui sobre a City Project, que a GOG, ou GOG, que é a loja, o Steam ali da City Project, ele está passando por uma mudança. O que está colando? Eles querem se focar mais em jogos que serão escolhidos a dedo, em vez de uma filosofia mais livre de DRM, que tinha sido até agora a pegada, o diferencial deles. E que eles vão transferir alguns desenvolvedores que trabalham na plataforma para outros projetos devido a perdas financeiras que o GOG sofreu nos últimos trimestres. A loja teve um aumento de leves na receita, mas sofreu uma perda operacional líquida de cerca de 1,14 milhão de dólares no último trimestre fiscal e cerca de 2,21 milhões nos últimos três trimestres. Então, eles estão perdendo pouco dinheiro. Você para pensar, não é tanta grana assim comparado a quantias desorbitantes que esse tipo de companhia costuma lidar, o que é 1 milhão de dólares para uma empresa como a City Project. Mas eles estão perdendo dinheiro e isso não é bom. E por isso eles estão executando algumas mudanças. E vale lembrar que o GOG, que antigamente era chamado de Good Old Games, era uma sigla para Bons Velhos Jogos, Bons Jogos Antigos, essa loja tinha sido lançada em 2008 como uma plataforma focada em jogos clássicos, difíceis de se encontrar, os Abandonwares, que é como a gente costuma chamar, e que eles se destacavam por não aderir aos DRMs, que são aquela coisa de ficar, às vezes, online, utilizar uma série de recursos para proteger direitos autorais, uma série de recursos anti-pirataria, e que acaba, muitas vezes, atrapalhando a utilização do jogo, acaba atrapalhando um pouco da experiência do uso do jogo no PC. E por estarem perdendo dinheiro, eles vão mudar um pouco isso. Então, a City Project, mais uma vez, passando por mudanças devido ao impacto do Cyberpunk 2077 em 2020. Vamos sentar e aguardar, vamos ver como é que vai ficar o dia ao dia, eu sei que é uma lógica que muita gente gosta, mas é meio preocupante saber que eles vão mudar um pouco dessa filosofia que já era a característica deles desde 2008. Dito isso, vamos para outras notícias? A gente começa a nossa sessão de outras notícias com um adiamento. Não é só o Bloodlines 2, que está atrasado. Tem outro jogo baseado em Vampiro à Máscara, a franquia de RPG de mesa, que também tem jogos de videogame. E esse jogo se chama Swan Song. A gente já falou dele aqui algumas vezes, ele foi anunciado já faz um tempo. Ele acaba de ser adiado também. Em uma mensagem no Twitter oficial do jogo, a publicadora Nacon e o estúdio Big Bad Wolf, que é quem está desenvolvendo o game, eles disseram que o lançamento do projeto ficou para maio de 2022. Originalmente ele estava previsto para fevereiro de 2022, também conhecido como o mês de Elden Ring. A justificativa que eles tinham dado para fazer esse adiamento é que eles precisam de mais tempo para garantir a melhor qualidade do jogo sem matar a equipe de trabalhar. Os obstáculos da pandemia também foram mencionados e foi dito que com esse tempo extra vai ser possível fazer mais testes de garantia de qualidade no game. Ou seja, corrigir bugs, ver se não está rolando nenhum crash. Os problemas técnicos do jogo são revisados mais vezes nesse QA, que é a garantia de qualidade do jogo. O Swan Song foi anunciado em 2019 e vai ser um RPG single player também, em que você vai controlar três vampiros diferentes envolvidos em uma trama de intriga e traição. Ele foi confirmado para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch e PC via Epic Games Store. Quero trazer uma boa novidade agora para quem está frustrado com o multiplayer de Halo Infinite. A gente até comentou aqui ontem, a gente tem falado bastante desse multiplayer, que é um multiplayer fantástico, mas que está com um problema sério na progressão. O pessoal da 343 Industries está sim ouvindo a sua reclamação. O gerente de comunidade da 343 Industries, que é o John Junisek, ele explicou hoje no Twitter que a equipe de desenvolvimento está continuando a ouvir o feedback dos jogadores e que eles vão mudar a forma com que a experiência, o XP, é conquistado como resultado disso. Eu vou abrir aqui as aspas do que ele falou. Ele falou assim, quando fizemos nossa mudança inicial para a progressão, vale lembrar que eles estão mudando, eles mudaram a progressão entre o beta que está rolando agora e os testes técnicos que tinham rolado meses antes. Ele falou assim, quando fizemos nossa mudança inicial para a progressão, nós prometemos que nós monitoraríamos os dados e faríamos mudanças adicionais, se necessário. Após ver como o XP foi ganho com essas mudanças, nós percebemos que os jogadores estavam começando suas sessões com recompensas muito mais lentas do que nós gostaríamos. E por isso nós vamos aumentar o XP nas primeiras seis partidas de cada dia. Como vai funcionar isso? Os jogadores agora vão receber mais XP nos seis primeiros jogos que começam a cada dia, com a quantidade diminuindo lentamente até o sétimo jogo. Então, sei lá, vai ser tipo 300... Vai ser tipo não, vai ser de fato 300 XP seguido por 200 XP para jogos 2 e 3, depois 100 XP para 4, 5 e 6, e a partir da sétima partida, aquele negócio de 50 pontos XP só. Aí você ganha mais se você fizer os desafios. E aí, assim, vamos ver como que isso vai funcionar no jogo quando ele lançar na versão 1.0, porque aí tem que ver também toda aquela questão que a gente tinha comentado ontem sobre os cosméticos, que às vezes dependem de muitos jogos para saírem, e aí você tem que comprar o passe de temporada e jogar um monte. Eu acho que vai precisar mais do que um boost de XP para fazer isso aqui ficar funcional. Minha opinião pessoal. Vamos ver como é que vai ser na versão 1.0. Mas agora vamos falar um pouquinho de Sony, vamos falar de PlayStation. A divisão japonesa da Sony PlayStation publicou a patente de um controle para jogar games mobile, como foi descoberto pelo site Video Game Chronicle. São dois grips, que são muito semelhantes ao controle do PlayStation 4, com um espaço para colocar um aparelho celular no meio. Talvez um tablet também, né? A gente não tem detalhes. Às vezes funciona também em tablet. E apesar da empresa não ter se manifestado publicamente sobre qualquer tipo de hardware ou serviço focado no mercado mobile ou portátil nessa geração, o ex-chefe da Apple Arcade, Nicola Sebastiani, foi contratado para cuidar de uma iniciativa chamada PlayStation Mobile. E existe também, acabou aparecendo online, né? Uma lista de vagas de emprego mostrando ali que a Sony está querendo expandir o desenvolvimento de consoles e PC para o mobile e serviços para adaptar as franquias e sucesso da marca para os celulares. A gente comentou isso, acho que em abril, que foi quando essa coisa apareceu. Então, basicamente, a gente tem a Sony na surdina trabalhando para trazer novidades mobile. Além do PC, que foi uma segunda coisa que ela tem trazido, né? Ao longo dos últimos meses, com vários títulos antes, exclusivos dos consoles PlayStation chegando ao PC, a gente também tem essa vontade da empresa de migrar para o mercado mobile. A gente não sabe se vai ser uma coisa tipo aquilo que o Xbox está fazendo com o X-Cloud, de transferir via nuvem, ou se vai ter, por exemplo, versões desses jogos mais simples para mobile, como o que a Nintendo faz, mas a Sony está querendo entrar no mercado mobile porque ela sabe que é uma fatia de mercado que ela pode ganhar dinheiro. E vale lembrar que, apesar dessa patente, que não foi anunciada pela Sony, ela foi publicada ali na surdina, descoberta por um site, os controles do PlayStation 4 e 5, eles já podem ser conectados em dispositivos mobile utilizando o Bluetooth. Então, não é algo completamente inédito, né? Já dá para você utilizar ele ali. Mas ali seria um gripezinho, mais adaptado para os celulares, então é a Sony focando em fazer periféricos que também abracem esse futuro público do mercado mobile. Por hora, essas são as notícias de games do dia. Vamos, antes de fechar o nosso programa de hoje, dar uma olhada nos aniversários desse dia 30 de novembro. A gente tem um único aniversário hoje, um único aniversário notável, que é o aniversário de Mega Man X5, lançado por PlayStation 1 no ano 2000, completando 21 anos, já pode beber nos Estados Unidos. É um jogo que, como eu comentei ontem, a gente falou do aniversário do Mega Man X6 aqui, e para mim é um grande burrão, Mega Man X4, 5 e 6, que são jogos que estavam ali no PlayStation 1, mas eu me lembro que eram jogos muito bacanas, e aí você tem personagens como o Zero, você tem um processamento um pouco melhor do que aquele do Super Nintendo, porque está no hardware um pouco melhor, rodando os jogos que são 2D e em pixel art. Feliz aniversário para a franquia Mega Man X, que, se eu não me engano, é bem nessa época que eles lançavam esses jogos, teve o 6, ontem teve o 5, hoje, provavelmente o 4 está aqui em algum momento dessa época também. Feliz aniversário para o Mega Man X5. E assim, amigos, nós concluímos essa edição, ó, rapidinha, de monólogo desse Ping, do dia 30 de novembro. A gente volta amanhã com mais notícias, e lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo no twitch.tv barra pingbrasil, sempre ao vivo, ao meio-dia, ou em casos como hoje, com um pequeno atraso ali, por causa de problemas do bastidor, e a gente está sempre perto desse horário. A gente volta amanhã com mais notícias, o PH vai estar sumindo aqui, e vai estar 100%. Tchau, gente.